Sumérios são antigos povos que viveram no sul da Mesopotâmia, onde hoje se encontram o Iraque e a Síria. Os sumérios, aliás, são considerados a civilização mais antiga da história. Dessa forma, foram responsáveis por organizar as primeiras cidades-estados na Baixa Mesopotâmia. Bom, foram também responsáveis por criar uma das primeiras formas de escrita, a cuneiforme. Certamente, várias são as atribuições aos povos sumérios, que conseguiram criar civilizações complexas com desenvolvimento político, arquitetônico, comercial e de desenvolvimento agrícola. Além da escrita cuneiforme, também criaram o calendário e os livros. A civilização suméria foi uma civilização muito além do seu tempo. Eles viveram entre 3.500 até meados de 2000 a.C. Eles não têm tanta popularidade, porém, formaram a base para o conhecimento que temos hoje em dia. A roda, a medicina e a astronomia. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A história da raça humana é repleta de grandes civilizações e impérios, mas é claro que nem sempre foi assim. No final do período neolítico, boa parte da humanidade ainda mantinha um estilo de vida seminômade. Com o domínio da agricultura e a domesticação de animais, os seres humanos passaram a criar povoados cada vez maiores, o que permitiu um aumento considerável da população. Por volta do ano 4000 a.C., algumas tribos passaram a se estabelecer no sul da antiga Mesopotâmia, região que fica entre os atuais Iraque, Irã e Síria, e por onde passam os famosos rios Tigre e Eufrates. Essas tribos deram origem àquela que provavelmente é uma das civilizações mais importantes da história, os sumérios. A civilização suméria era fascinante, sendo responsável por grande parte dos avanços da humanidade durante a Idade do Bronze. Os sumérios foram pioneiros na drenagem de pântanos e nos sistemas de irrigação para as plantações. Possuíam uma linguagem rica e bem desenvolvida, o que facilitou o comércio e a troca de conhecimentos com outros povos. Esta civilização também se destacava por sua capacidade artística. Eles desenvolveram músicas bem elaboradas e demonstravam grande habilidade como artesãos, esculpindo em mármores, madeiras e produzindo belíssimas esculturas de bronze. E talvez o mais importante, eles criaram o primeiro sistema de escrita. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que era feita com pequenos objetos em forma de cunha e usavam tabuletas de argila para registrar os símbolos. A escrita cuneiforme era bastante sofisticada para a época. Com a qual os sumérios registravam os acontecimentos importantes, chegando até mesmo a registrar poemas e códigos de leis. Os textos escritos pelos sumérios contêm desde cálculos matemáticos até o estudo de astronomia e medicina. Posteriormente, a escrita cuneiforme foi adotada por outros povos como os babilônios, etitas e assírios. Também é atribuída aos sumérios o aperfeiçoamento de ferramentas como martelo, inchadas e picaretas. Além de armas feitas de bronze com uma qualidade impressionante para aquele período. Os sumérios cultuavam muitos deuses diferentes, que eram chamados de Anunnaki. Um grupo de dividades responsáveis pela criação da humanidade. E eles eram associados a desastres naturais, como enchentes e terremotos. Para os sumérios, os Anunnaki eram seres celestiais que vieram à Terra em busca de ouro. E para facilitar o trabalho de mineração do metal precioso, deram origem à raça humana para servi-los nesse propósito. O fato de os sumérios serem considerados inventores da astronomia e estudarem os movimentos dos planetas no sistema solar, gerou a crença dos tempos modernos de que os deuses Anunnaki sejam na verdade extraterrestres, que visitaram nosso mundo há muito tempo e ensinaram para os primeiros povos como cultivar os alimentos e construir cidades maiores. Os sumérios fundaram as cidades de Kish, Nipur, Uruk, Eridu, Lagashi e Ur, que se tornaram importantes centros culturais e de comércio na região. Mas essas cidades não pertenciam a um único reino, com cada uma mantendo a sua autonomia como cidades-estados, sendo governados por seus próprios reis e mantendo suas particularidades culturais. A cidade de Ur possuía um destaque especial entre as cidades sumérias, pois além de ser um grande centro de comércio da região, ela possuía grandes templos religiosos, como o famoso Grande Zikurat de Ur. Os reis sumérios costumavam manter a paz uns com os outros, mas por vezes travavam guerras pelos domínios de novos territórios. A riqueza dos povos sumérios passou a provocar a ambição de outros povos vizinhos, como os elamitas e os amoritas, que constantemente lançavam ataques para saquear as cidades sumérias. Esses conflitos deram origem à primeira guerra que foi registrada por escrito na história. A guerra ocorreu no ano 2700 a.C. entre sumérios e o reino dos elamitas. O rei sumério da cidade de Kish se chamava Enembaragese. Ele liderou as forças sumérias contra o reino dos elamitas. Já naquela época, a tática em combate podia fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota. Os sumérios possuíam soldados relativamente disciplinados, que lutavam em formação de paredes de escudos quando era necessário. Provavelmente a arma de guerra mais temível da época fossem as carruagens de guerra, com dois eixos e puxados por quatro animais, sendo estes cavalos ou jumentos. É fácil imaginar que o número de baixas fosse bem alto nas batalhas, pois os soldados lutavam com pouca proteção e, além disso, as carruagens circulavam à sua volta atirando dardos e lanças, quando não tentavam atropelar os soldados menos afortunados. Os sumérios venceram a batalha contra seus inimigos e registraram em uma placa de argila. Seguimos saqueando as armas dos elamitas. Com o passar dos séculos, outros povos da Mesopotâmia também desenvolveram grandes cidades e exércitos cada vez maiores e bem treinados. A civilização suméria não foi capaz de resistir ao avanço das civilizações germegentes e acabou sucumbindo. Acredita-se que mudanças climáticas também tenham causado uma grande seca na região, o que contribuiu para o declínio e o desaparecimento da cultura suméria. Apesar de seu fim trágico, os sumérios tiveram um papel fundamental no desenvolvimento cultural e social dos povos da Mesopotâmia. Estes novos reinos fizeram bom uso do legado sumério e, graças a essa herança, seus nomes ficaram marcados na história. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto